Cenas de violência na porta das escolas com o aval e até incentivo dos pais. O SBT Brasil vai mostrar agora imagens absurdas de agressões em que uma mãe estimula a filha a espancar outra estudante. E é o segundo caso como este em menos de uma semana na Grande São Paulo. A briga foi na porta de uma escola pública em São Paulo. Quem incentiva o ataque é a mãe da agressora que acompanha tudo. A vítima é uma aluna de 16 anos. A amiga dela me chamou e começou a perguntar o porquê que eu estava encarando ela. Aí nisso já chegou a agressora e começou a vir com tudo fazendo de coisas e eu não estava conseguindo acompanhar o ritmo dela. E ela falava, falava, falava e eu ficava, mas o que eu fiz? Aí foi quando a mãe dela subiu à rua e começou a falar, bate, aí ela começou a me bater. A estudante conta que começou a sofrer bullying logo na primeira semana de aula. Foi depois que o menino me elogiou que elas começaram com aquilo. Eles me provocavam, tipo, eles imitavam a minha risada, eles imitavam o meu jeito, me xingavam. Desde uma vez que me deram uma reguada nas costas. Na época, a família registrou um boletim de ocorrência. Em um encontro de conciliação que aconteceu na própria escola estadual Zuleica de Barros, os pais da vítima decidiram retirar a queixa. O pai pediu, olha, ela já vem de uma outra escola, onde ela teve problema de ter agredido um colega, também foi expulsa dessa escola. E eu queria pedir para vocês não fazerem nada, porque senão ela vai ser expulsa novamente. Os pais da aluna agredida pediram a transferência dela à Secretaria de Educação, mas não foram atendidos. Foi alegado que não havia vaga para outra escola. Então, por isso que ela permaneceu, infelizmente, nessa escola. Traumatizada, a menina parou de frequentar as aulas. A direção da escola informou a família que, por causa da ausência da aluna, o caso seria levado ao Conselho Tutelar. A menina, então, voltou para a escola, quando foi agredida novamente. O caso não foi o primeiro e parece estar longe de ser o último. Metade dos alunos da educação infantil ao ensino médio no Brasil já sofreu bullying dentro das escolas. Foi o que constatou uma pesquisa feita por uma plataforma de educação. Para especialistas, o que mais preocupa é que as ofensas, muitas vezes, deixam danos irreversíveis. E, no futuro, vítimas podem se tornar agressores. O bullying é a principal causa dos atentados e das violências que são promovidas por alunos dentro do ambiente escolar. Ou seja, mais do que lidar com as consequências psicológicas e mais do que lidar com o bem-estar dos alunos, o bullying está relacionado a ameaças e segurança na escola. Nesta quarta-feira, uma briga entre estudantes de uma escola estadual de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, terminou com um deles ferido à bala. A imagem mostra o pai de um aluno descendo do carro, armado, para defender o filho. Ele atira para o chão, mas o outro rapaz é atingido mesmo assim. Os estudantes chutam a porta e quebram o espelho do carro. O atirador foi preso. A educação, com a participação, obviamente, da escola e também das famílias, é fundamental para que essas crianças e para que toda a sociedade comece a enxergar esse problema de uma forma mais clara. Nós somos pais, nós temos que orientar nossos filhos, enfim, incentivar eles a fazer coisas boas, não a brigar. Com certeza. A Secretaria da Educação de São Paulo disse que o estado de saúde do aluno baleado é estável e que tem prestado apoio à comunidade escolar em São Bernardo do Campo. Já sobre o caso da adolescente espancada na porta do colégio, a Secretaria informou que os responsáveis pelas alunas foram chamados para uma conversa com a direção. Afirmou ainda que a estudante agredida será transferida para uma nova unidade. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigada. Obrigada. Obrigado.